Boa noite meus amigos do youtube, eu estou lendo meu livro hoje introdução mais clave para engenheiro, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é um sensor chifra vermelho, ele vai detectar radiação no caso, ele é um detector de fogo, no caso ele vai detectar uma luz no comprimento de onda de 360 a 1100 nanômetro, com esse comprimento de onda que vai de 360 a 1100 nanômetros e ele dispara o alarme, certo? Vamos ver então ele funcionando? Vamos lá, olha só, então eu coloquei aqui, o experimento é constituído por uma placa arduino que a Camila vai filmar aqui para mostrar para vocês, o relé, a bateria e o alarme que é a buzina, buzina de carro mesmo, vamos lá, vamos testar o equipamento e ver se funcionando, vamos lá, olha lá, olha lá, não só, não pode nem detectar o fogo aqui, ele já dispara, vamos mostrar para vocês aqui, eu vou acender a vela aproximando o fogo dele, ele vê que ele detecta fogo, tá vendo? pega o fogo lá, pega o fogo lá, se alguém pegar o fogo ali e acender também, ele vai detectar logicamente, qualquer tipo de fogo, é um bom experimento, a gente tem uma caixa é isso aí, mais vídeo que nem esse no meu canal, no Facebook, falou gente, um abraço tchau, tchau tchau tchau